Chegou a hora do momento mais saboroso do jornal. É a receita do Chef JPB. Hoje a gente começa a exibir a temporada com dicas para a sua sede de fim de ano. E tem hoje, para começar, um pernil com molho barbecue que você vai preparar aí na sua casa. E para melhorar ainda tem mais, uma farofinha de banana com bacon. Meu filho é de dago na boca. Confere. Esse pernil está bonito, hein? Quanto mais ou menos aqui? Uns dois quilos? Ou mais um pouquinho? Quase três. Quase três quilos. Tá, essa é a nossa peça hoje para o nosso prato com sugestão para o Natal. Pois é, eu pensei num prato que pudesse ser feito com a proteína, num custo... Mais baixo. Mais baixo. Então, eu encontrei aqui em João Pessoa entre 17 e 23 reais. Tá bem bom o preço. Obviamente que tem alguns lugares que estão bem mais caros e tal. E para acompanhar a gente vai fazer uma farofinha também. É uma farofa de banana com bacon. A gente acompanha. Ótimo. Tudo a ver. O filé, aliás, o pernil, por ser uma carne que resseca muito e para a gente não ter que estar com aqueles cuidados, para ser simples de fazer, nós vamos fazer ele com abacaxi. A gente vai começar por onde? Olha, esse é um prato que você precisa ter algum planejamento, porque como peças grande carne, para que ela absorva o tempero, é interessante que você faça a marine, ou seja, você coloque o tempero. Deixa ela ficar no tempero ali. E aí a gente vai fazer isso usando uma sacola plástica. Vamos lá. Que é a parte mais... Que é essa da sacola de supermercado, assim. Pode ser em qualquer saco que caiba a carne. Aqui você vai já colocar tudo aí dentro, né? Aqui eu vou colocar tudo aí dentro. Certo. Dois... Vamos lá. Dois shots de... Cachaça. Cachaça. Colocar sal. Vamos colocar muito. Pegar cebola. Bem picadinha. O alecrim, você pode botar bastante, mas tem que ter... Lembrar o seguinte, na hora que passar, tira o excesso. Alecrim é do tipo de... Ou seja, ele rouba o sabor... Pode predominar, né? Aí a gente vai colocar o alecrim aqui durante o processo. Quando for para o forno, retira o excesso. Então aquilo vai passar de um dia para o outro. Certo. Só. Mais alguma coisa? Olha, eu posso já colocar os abacaxi dentro para marinar junto e vai para a geladeira. Fecha, vai para a geladeira, fica 24 horas. 24 horas. De um dia para o outro. De um dia para o outro. É isso. E aí o que acontece? A mágica da televisão aqui, a gente já deixa tudo... Já tem um pronto. A gente já tem uma peça adiantada. Deixa eu colocar essa aqui. Eu não sei que eu coloco só um pouquinho de limão. Estou vendo. Ela muda a cor um pouco, né, Percival? Muda. É porque quando você... O limão dá uma curtida nisso. A cachaça, a cachaça cozinha. É, ela dá uma... Exatamente. Lembra do servite, né? Servite, exatamente. O servite é só... A marinada faz isso. Já marinada faz isso. Exatamente isso. Adianta um pouquinho do processo. Está aqui pronto. Bom, agora ele vai para o forno e a ideia do forno é o seguinte, é uma hora para cada quinto, a 180 graus. Certo. Então, isso aqui tem três quilos, vão estar três horas. Eu prefiro usar o papel manteiga, o papel alumínio, pela questão. Às vezes, você está com o papel manteiga, tem a mesma função, o papel alumínio, só que o papel alumínio você não pode levar no micro-ondes. Aí, às vezes, eu tenho uma coisa no papel manteiga lá, que eu fiz, eu quero esquentar. Aí, para facilitar a vida, você prefere fazer tudo no papel manteiga. Aí, eu acho que no final fica até mais bonito, eu entendi. Terminando essas duas horas, eu vou colocar mais um. Em casa, tem que marcar no relógio se o fogão não tiver tempo. A gente deixou dar uma descansadazinha, porque ele sai muito quente. Aí, tem até um riso de sequeimar, se for abrir logo, vai ser vapor, vem todo. E agora, a gente vai abrir. Pode ver que o papel deu uma coradazinha também, mas se manteve todo sequinho. Vou fazer as vezes aí. Vamos. Deixa eu ver aqui. Fazer um par. Essa faquinha discreta aqui. Essa faquinha reduz, a peça reduziu. Eu ia reduzir um pouco, viu, pessoal? É. Até o corte inteiro aqui, eu pensei que ia reduzir mais. Passou uma regada com o molde aqui. Tirou o papel. Como ele está cozido, a gente quer dar uma dourada, né? Uma gratinada nele. Então, depois, mais 15 minutos, eu meti um pouco a temperatura. Para ele criar aquela crocha mais douradinha. Então, já está começando a fazer. E aí, depois, é só tirar. Enquanto a gente espera a carne lá no forno, a gente vai seguir aqui agora com o molho barbecue. Tem tudo aqui que você vai precisar? Tem. Tem para o molho barbecue e para farofa também. Certo. Vamos começar pelo molho. Para o molho barbecue, nós vamos usar o quê? Fazer uma base com alho e cebola, azeite, vinagre. Vinagre é de quê? Que você está usando vinagre comum? De álcool? Esse é de maçã. De maçã. Nesse refogado, a gente colocou alho, cebola. Colocou também o vinagre, que no caso você usou de maçã. E colocou o que mais? Por enquanto, e limão. E limão. E limão. A importância aqui é que nós vamos usar metade do molho vai ser de goiabada. Mas esse é o molho de tomate. Esse é o molho de tomate. Isso é. Vamos colocar o molho de tomate. Esse é o molho pronto já de tomate. Molho de tomate. Tá. Isso é, na verdade... Que quantidade você está usando aí? Eu estou usando aqui meia xícara. Isso é. Aliás, um quarto de xícara, porque meia xícara eu vou usar. Você vai usar uma goiabada em cremosa, assim? Isso. É a mesma quantidade de molho de tomate? A mesma quantidade de molho de tomate. Aí, vou colocar mais um pouco de açúcar, umas três colheres só. Aí, agora eu vou colocar... Shoyu. Shoyu. A fumaça líquida. Líquida eu não conhecia, conhecendo agora, mas eu sabia que tem a fumaça em pó. Serve também do mesmo jeito? Serve do mesmo jeito. Ela tem que ter muito cuidado, porque ela é muito forte. Concentrada demais. Muito concentrada. Então, aqui eu vou dar uma vaporizadazinha só. Porque ele quer deixar um traço defumado aí nesse negócio. É. Você vai, feito isso, agora é esperar o fogo agir aqui para ele dar uma reduzida. Vai evaporar e só vai ficar ali o molho mais consistente. É, vai homogenizar um pouco essas coisas. Vamos agora para o complemento dessa carne, que eu acho que é a guarnição perfeita para esse tipo de coisa, que é farofa. Não erra nunca, né? É, eu vou fazer uma farofa. Eu coloquei um pouco de azeite. Porque a manteiga tem que queimar. Essa é a vida da farofa aí, o bacon. Aí, a banana vai pegar um pouquinho do sabor do bacon aí nesse processo. Isso, isso, isso. A ideia é essa. Só misturar agora. Só misturar para o preparo para a maçã um pouquinho agora. Tá. Meio. Olha como essa faca desliza na carne aí, para ver como está macia. É, né? Está quentinha ainda, hein? Nossa, ajuda. Por favor. Colocar um pouquinho desse molho barbecue em cima. Rapaz, essa aqui é a carne de minha preferência. A carne que eu mais gosto é a carne de porco. E o terno. Tá perfeito. E o equilíbrio também com esse molho. Tá muito bom. Comida boa, viu? A farofa é perfeita. É como banana combina bem com farinha, né? Tem essa mistura aqui. Fica... A cebola bem crocante também, é um negócio meio... Rapaz, sensacional. E o abacaxi, como é que está? Ficou... Vamos lá. Caramelizou, né? É muita coisa num prato só, né? Que a gente terminou preparando. São muitas opções. É. Caramelizou e tal. E pegou o salgadinho também da carne. Muito bom. Começamos muito bem. Adorei a receita. O povo do caso vai adorar. Essa história do preço está sendo determinante nesse Natal, porque está todo mundo atrás de algo mais barato, porque carne está praticamente... Está impraticável. Adorei a sua receita. Comida boa, comida de verdade. E a gente começa super bem essa temporada de receitas para o fim de ano aí. Festival, um abraço. Obrigado e parabéns. Disponha e... Eu que agradeço. Se for para inventar ou fazer alterações, variações sobre o mesmo tema, com a gente. Simbora. Só chamar. É isso. Como eu falei, é só o começo dessa temporada. Fica ligado que vem muita coisa boa por aí, mas a gente começa super bem com esse pernil aqui. Tá bom? A receita está lá no G1. Se você perdeu, acessa lá. Semana que vem tem mais. Tchau.